Olá, está começando o Giroveja dessa segunda-feira. A expectativa de crescimento da economia para 2020 foi reduzida por economistas e pelas principais instituições financeiras do país. A projeção do produto interno bruto, o PIB, passou de 2,3% na semana passada para 2,23%. Apesar desse reajuste na previsão, o mercado financeiro continua apontando otimismo, mesmo com certa cautela. Caso a projeção se confirme, será o maior crescimento desde 2013, quando o PIB avançou 3%. Os americanos que estavam em quarentena a bordo do transatlântico na costa do Japão desde 5 de fevereiro foram resgatados pelo governo dos Estados Unidos. Eles deixaram o navio em grupos e embarcaram em um ônibus cujos motoristas vestiam roupas de proteção. Dois voos foram fretados para levar os passageiros, que permanecerão em quarentena de 14 dias. Alguns em uma base militar da Califórnia e outros no Texas. Os Estados Unidos confirmaram 44 infectados por coronavírus no cruzeiro. Os passageiros canadenses, italianos, sul-coreanos e de Hong Kong também devem ser retirados do navio depois que seus governos anunciarem planos para repatriamento. No dia 13 de fevereiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi visitar o Papa Francisco no Vaticano. O encontro durou cerca de uma hora e rendeu uma foto que deu o que falar. Na imagem que circulou nas redes sociais, o pontífice estava com a mão na cabeça de Lula, dando a entender que o Papa teria concedido uma bênção, chamada bênção dos inocentes. A informação da bênção foi desmentida pelo Vaticano. Bom, esse foi o Giro Veja de hoje. Veja mais a respeito no site ou na revista Impressa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, esse que está aqui embaixo, veja.com por extenso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri